Mil cupidos me flecharam me deixando apaixonado, babando, bestilesado, segurando na mão dela. Poesia não é só pra quem quer ser poeta. Poesia é pra todo mundo. Tem poesia escondida no trabalho, no ônibus, tem poesia em todo lugar. E eu vou mostrar isso a você. Eu vou dividir a minha inspiração, meu processo criativo e mostrar como é que eu faço pra rimar. Aí você também vai poder fazer. Vai ser muito massa. Fazer poesia é coisa séria, mas também é brincar com as palavras. E não precisa saber escrever difícil nem nada. Por sinal, quanto mais fácil você escreve, mais bacana a sua poesia pode ficar. Mais gente vai entender, sentir e absorver o que você escreve.